E aí, pessoal, aqui é uma bruta, uma padenda aqui, ó, tô plantando um cano aqui, ó, ó, uma coisa linda, uma padrinha, ó, o tamanho, o tamanho da bicha, uma chica aqui também, ó, e nada de você, você queria ser, e aí, daí sim, e aí, que trairia de tanto, né, sucesso, você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na vontade. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Aí você continua a nossa passeia Norte Câmara Árvore Caminhão Parado lá Caminhão Parado Caminhão Parado Caminhão Parado Caminhão Parado Caminhão Parado Caminhão Parado Está aí, ó. Está aí, gente, ó. Ó, a laranja, ó. E aí, pessoal do YouTube. Aqui é pra vocês. Onde vocês estão? Tudo bem com vocês? Aí, ó. Já está pegando a... A Rostro Luiz pra ir pra... São Paulo. Já já eu vou passar a Jundira. Aguarda. Vai demorar um pouquinho. Beleza? Estou filmando só o começo, só. Da rodovia aqui, o Rostro Luiz aqui, ó. Beleza, pessoal? Já já eu mostro pra vocês a... A revenda da Jundira aqui, beleza?